O Ministério Público da Venezuela acusou o líder da oposição, Juan Guaidó, de ter contratado mercenários para invadir o país. Mercenários que assinaram contratos de US$ 212 milhões, fundos obviamente retirados do dinheiro saqueado e roubado da petroleira PDVSA e da companhia Cidigol nas contas que foram bloqueadas no exterior. No último domingo, o governo denunciou uma tentativa de invasão de mercenários que deixaram a Colômbia e tentaram entrar na costa por Macuto, no norte do país, a 40 minutos de Caracas por terra. Segundo o presidente Nicolás Maduro, o principal objetivo da operação era assassiná-lo. Um funcionário americano, assessor na guerra no Iraque e no Afeganistão, que ontem à noite declarou e mostrou os contratos assinados pela oposição venezuelana para preparar uma expedição de mercenários e terroristas treinados na Colômbia para atacar a Venezuela e tentar me matar. A promotoria abriu várias investigações contra Guaidó. O chefe parlamentar é reconhecido por 50 países como presidente encarregado da Venezuela. No entanto, a promotoria não emitiu um mandado de prisão. Em um comunicado de sua equipe de imprensa, Guaidó negou as acusações. Obrigado.